Boa tarde, amigos. Aqui os falam o Matheus Tiburço, do canal Cicletom. Nosso amigo Lucas Lancaster, que tem um ótimo canal sobre a história da igreja, tem uns links aqui na descrição, ele escreveu um livro que gentilmente me enviou de presente autografado. Santo Atenasio e a Crise Ariana do Século IV. Do jeito que o povo está idiota, se alguém for ver isso aqui, Crise Ariana, vão achar que é nazismo. Porque acharam que uma vez que o signo de... uma pessoa se referiu, acho que ao signo de Arias, aí acharam que era neonazista. Mas outro dia teve um canal que estava falando muito mal do Cicletom, descendo a lenha, dizendo que... eu, xingando o pai, a mãe, a tia, dizendo que o Cicletom era um canal nazista, porque ele tem uma foto de Richard Wagner. O cara confundiu o Chesterton com o Richard Wagner, eu acho que aí é uma diferença de uns... existe uns 100 quilos de diferença entre um e o outro. E esse trabalho, hoje o link para a descrição, eu coloco na descrição, o link de compra, foi ao meu ver, por parte do Lucas, um dos melhores trabalhos historiográficos, sobre história geral, história mundial, feitos no Brasil recente, certo? Já faz muito tempo que no Brasil não existe estudo sério sobre história mundial, excetuando o Departamento de História da USP, que tem a catra de história mundial lá, era algo forte, que tratava de história da religião, né? Narman Falwell, Ricardo Mário Gonçalves, esse tipo de gente aí. Mas, em regra, é algo que no Brasil você não tem estudo sério. E o Lucas, ele nos faz um ótimo trabalho apontando a questão da crise ariana. O que é que acontece? Esse livro, ele tem muitas virtudes. Em primeiro lugar, ele entende muito bem a forma mentes do herége. Ele explica como se dá a constituição psicológica da heresia. O que é algo que muitas vezes os historiadores modernos, muitas vezes eles erram por uma falta de caridade, não, por uma caridade excessiva em relação ao herége. Eles têm uma hermenêutica da suspeita em relação à ortodoxia e uma caridade hermenêutica extrema em cima do herége. Por exemplo, o Philip Jenkins, no livro que ele fala também sobre essa questão da crise ariana do século IV, né? Ele tenta vender o Hário como sendo uma pessoa ingênua, inocente, o que é algo que só se justifica por uma administração desregrada de uma caridade hermenêutica impossível. Que, na verdade, tem como objeto, na verdade, ela tem como objetivo, a suspeita em relação à ortodoxia. Porque, no modernismo, isso é algo muito típico. E olha que o Jenkins, eu ainda acho que ele é um historiador um tanto imparcial. Mas ele não entende essa questão, mas forma mentes de um corruptor. O herége é um corruptor. No caso, nesse livro, você tem muitos pontos interessantes, também tem uma explicação muito interessante. E que é o que normalmente é omitido. Quanto ao aspecto de justificativa dialética e construção filosófica das heresias e da sua refutação, ele dá a você um ótimo relato de história intelectual em relação ao debate. As influências por trás da ideia, os argumentos que foram utilizados e os erros nos argumentos. Isso é algo que, em regra, você não tem na historiografia brasileira. Aliás, esse livro abre uma... Ele tem também um aspecto forte de história intelectual. Que é algo que o Brasil nunca dominou direito. História das ideias é algo que há muito tempo no Brasil não se escreve. Ao menos não no que se chama de historiografia. É algo que existe nos departamentos de filosofia, mas tem mais como objetivo uma análise estruturalista do que o que se chama no mundo anglo-saxônico de história das ideias. E o status questions, ele é muito bem trabalhado nesse livro. Ele entende muito bem o debate historiográfico quanto a questões complexas. E isso é uma grande virtude do trabalho do Lucas. Que, ao meu ver, o Lucas é talvez o... Influência mais interessante que apareceu no meio católico nos últimos tempos. Nesse livro, ele mostra as marcas de uma escola genuíno. Certo? O que é algo que está em falta no ambiente de militância católica no Brasil. Certo? É um livro muito bem escrito, muito bem pesquisado, e que satisfaz os desideratos, tanto de história social, porque ele explica muito bem também como se deu, como foi o arianismo como fenômeno social e político, tanto no meio da massa, quanto a sua relação com a política, que, ao meu ver, a tese que ele levanta, é uma tese muito convincente de que, em grande parte, o arianismo seria uma tentativa última do padroado... Não, não é a última. Isso, infelizmente, se repete na história. Mas uma tentativa do Estado Imperial manter o seu controle da religião. Existe esse aspecto, certamente, no arianismo. Ao menos no arianismo do século IV. E ele também explica como se deu a dinâmica de circulação das ideias entre as quais circulava a heresia. Então, é um livro que tem muitas virtudes. Muitas virtudes e... Que talvez tenha um único defeito, ao meu ver, acho que o único defeito desse livro é que ele tem um certo tom de... Digamos assim, de literatura agiográfica. Que eu não sei até... Mas que não é algo grave. Porque é algo mais de questão de gosto. Se alguém gosta, é mais uma questão estilística do que qualquer outra coisa. Se você gosta, tudo bem. Se não gosta, não... Também não tem problema se você não gosta... Aliás, esse livro, ele se insere em uma tradição de história tradicionalista da igreja. Da qual... Que tenta, em grande parte, tratar das grandes crises da história da igreja. Em um padrão comparativo que explique a crise atual. Michael Davis, ele é o precursor imediato. Hubert Yedin é o precursor mais remoto. É o precursor mais remoto. Essa literatura... Dessa historiografia da crise. Das crises na igreja. Pois é fundamental... Que trata das crises e das heresias. Que, ao meu ver, é uma grande contribuição do movimento católico tradicionalista. Eu acho que ele tem grandes virtudes no aspecto historiográfico. Nisso, ele tem grandes virtudes. Ainda que eu seja muito cético em relação às argumentações que eles fazem no âmbito mais doutrinário. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Obrigado, viu, Lucas. Todos vocês, comprem o livro. Vou mandar o link aqui na descrição. Um forte abraço a todos e até logo.